Olá, eu sou Célia, trabalho no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes do município de Vitória. A gente hoje vai fazer canjica. Então, deixa a canjica de molho 8 horas, de um dia para o outro. No outro dia, lava a canjica e põe para cozinhar na panela de pressão por 40 minutos. Cozinhou? Vamos temperar a canjica. Vamos temperar a canjica. 1 kg de canjica, 2 xícaras de açúcar, 1 lata de leite condensado, 400 ml de leite de coco, 2 colheres de margarina e 100 gramas de coco. Cravo opcional. A canjica já está pronta para ser consumida. Servi quente ou fria. E muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.